Aí a gente tá no domingo com sorvete, aí o amigo manda uma mensagem lá de Santa Maria e fala assim Eu quero uma música, eu vou mandar pro meu amor aí Dona Rita, veste primeiro, ó, meu coração é de saudade, tá desse tamanho Cês vêm em Ribeirão e não vêm me vir, tá bom? Eu vou fazer aqui, adiante Passei de manhã, Maria tá na janela, voltei de tardia, Maria continua nela Sai, 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 mas saia da janela, se não estrada afunda, de tanto eu passo a nele Sai, 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 sai da janela, se não estrada afunda, de tanto eu passo a nele Sai, 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 sai da janela, se não estrada afunda, de tanto eu passo a nele Sai, 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 sai da janela, se não estrada afunda, de tanto eu passo a nele Mas sai, 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 mas sai a minha certeza Se não der seu amor no capo de ver Mas sai, sai, mas sai da janela Não está da funda de cada ova ação né? E sai, 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 sai a minha janela Se não der seu amor no capo de ver Sai, 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 mas sai a minha certeza Se não der seu amor no capo de ver E essa janela eu vou te ver, viu? No fim de ano, lá em Santa Mala.